Eu me perdi esquecer, aí com sucesso Eu até te quero longe, mas o público é perto Se eu for novo, tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Alô, Nelson Magalhães, tamo junto, hein? Alô, Renan, alô, Alça, alô, Caio Alô, Vinícius, Albuquerque, tamo junto, hein? Alex Percursa Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas o público é perto Se eu for novo, tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném